A maior categoria, Fadis. Olha a enfiada de bola atrás da Zara. Não vai desafinar, não vai desafinar. Não tem que ter. Ô, professor, só o gol não daria com o gol do grupo. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Ótimo. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. E essa sabência vai ser assim até o final. Bobolsky. Olha só o lançamento do Mineiro. Opa, que bela bola pelo óculos, hein, Marano? O Benítez zero saiu pra carapé agora aqui. Meteu o pé no alto, só pra consumir a zaga, hein? Descutei, gostei dessa bola, enfiada por baixo. Vai dar lá pra frente, cidadão. Ai, não. Vai nascendo, vai nascendo. Olha que bela chance pro cruzamento daí, onde você tá? Levanta, levanta, levanta. Natale, olha a chance. Olha, pra essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. Caralho. Tô em frente. A equipe tem a lateral. Vai, no primeiro espaço, depois pro cruzamento. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode... Chegou na hora certa. Que categoria, o passe. Não. O que que foi isso, meu? O que que foi? Tentou cruzar lá no meio. Cortou o passe com categoria. Maravilha de lançamento, hein, balão? Bola lá pra dentro. É do Manchester United. Olha que peixinho bonito. Dá pra dizer que ele acertou um peixinho na mosca. Então, voltamos ao jogo. 1 a 0. Tá aí o jogador. Tem que ter uma falta ali. Vai logo ali. Isso, professor. Estrega o amarelo na cara dele, que ele merece. Rogou a bola. Strutman. Meteu um pico lá pra frente. Pensou ali pertinho da bandeirinha. Caralho. Já acima, ela não cruzava, né? Que isso? Rafael. De Marcos. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no Rafael. Calculou mal e acabou errando o passe, né, senhor? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não. De Marcos jogou a bola lá na ponta. Afastou dali. Um pico que cacetada. Mas o tempo mais difícil foi tomar a bola dentro da cozinha. E o gol, por que que não saiu? Oh, mãe do céu, desceu o Sarvato. Fez o passe por entre os zagueiros. Pedras, pedras, pedra daí. O senhor o Sarvato apagou. Tem hora no futebol que você precisa fazer, não pensar. Não pensou demais, perdiu. Tem que levantar o penacho aí pra achar os companheiros. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá pra mudar essa história pra equipe no segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Agora eles têm 45 minutos pra voar a casa. Adulis. Rafael. Ele deu um chute forte pra frente. O Jogar acaba ficando uma falta. O que é isso? O que é isso que faz? Amarelinho merecido, viu? Olha lá. Parece que o cara se machucou naquele último lance. Escapou, escapou legal. Escapou legal. Mas também podia arrebentar a coelha da viola, hein? É só tiro de meta. Ali não tem jeito. É um paredão, velho. Bolaça, mentira ali pela ponta. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Fernando. Fernando. Nathale. Bogosti. Fernando. Ademaior. Opa! Apareceu o chuteão, mas saiu o assadeiro. Campeou, 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 campeou e não chegou a lugar nenhum. Bem feito. Eles estão tomando o chute da defesa e do ataque. Opa! Está amarelada a coisa. Vem cá para tomar no cutinho amarelo. Gostei. O time vai colocar um novo jogador em campo. Só quero, filho, esse cara correr. Você está descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Belíssima bola pelo alto. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Outra vez. Mais uma chance para marcar. Jogou para onde o nariz está acordando e acabou arrumando a cozinha. O que é isso, mané? Divisão de jogo, hein? De amusagem. Ele foi para o cubo. Abriu a caixa de ferramenta. Olha ela lá. Vai, 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 vai. O cabelo pela bola pelo alto, hein, Maran? Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola. A bola não podia passar e não passou. A bola não podia passar. A bola não podia passar. A bola não podia passar. Para a bola não podia passar. A bola não podia passar. A bola não podia passar. Vamos lá. Não tem um pico nela no boleto Esse aí Esse aí parece um bailarino Dá uma olhada, olha só Lá em frente Dominou aqui no lado direito E agora, hein, Marlão? O que você vai fazer agora, Andrão? Bom, bom cruzamento E aí, e aí, e aí, e aí E aí E aí É Fantagem de dois gols Foi importante aumentar Ele chamou a marcação para o baile Limbou, clareou e bateu E fez um golaço Pode ver um milhão de vezes Que golaço Que jogada individual fantástica Estamos agora com dois a zero no placar E aí Sensacional o máximo Vai na samba, vai na samba Olha o cruzamento na área Tá certo, tá certo Então, isso é um dificulta a defesa E aí Que golaço Isso aí, Marlão Aí a defesa não se zoa a venta, não Pode intermar a bandeja Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo O bolso Astori Olha só de onde ele mandou para o bagote É, não tinha como não marcar safado, hein Estrutman Vadis Podolski Estrutman